Sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí, seu signo aqui, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui com o seguinte tema, ele pensou em mim, o que sente, o que pensa em fazer, vamos lá, sentimentos e hoje muita energia positiva, vamos lá, a carta dos pássaros, carta da cruz, carta da aliança, carta da cobra e a carta do livro, então estamos aqui, ele pensa em mim, ele pensou em mim, o que sente, o que pensa em fazer, saiu a carta aqui, ele pensou muito em você e a carta dos pássaros aqui, fala que você pensou com muita alegria, com muita felicidade em você, viu? Tanto que saiu aqui também a carta da cruz, ela fala de sucesso, vitória, conquista, né? Então foi para ele, você entornou a vida dele na hora certa, no momento certo e veio para somar, e é muita alegria que ele senta ao outro lado, tanto que saiu a carta da aliança, que fala de compromisso, de união, comprometimento, aprofundamento de relacionamentos, faz de muito amor para vocês e ele pensa muito, com certeza, perpetuar esse relacionamento, ao seu lado, ele quer estar ao seu lado sempre. Saiu a carta da cobra aqui, né? Cuidado só aí com pessoas próximas tentando interferir esse relacionamento, mas com vocês é tanto amor que vocês vão tirar isso de letra, viu? É só prestar atenção nisso, não deixar pessoas próximas interferir no relacionamento de você, porque está vivendo uma vibe muito boa, um bom relacionamento. Tanto que saiu a carta do livro, ela fala que é um momento também de aprendizado, nesse sentido que eu estou falando, né? É muito amor, mas também tem que amadurecer no sentido de não deixar terceiros, né? Afetar o relacionamento de vocês, mas é um momento de muito amor, de muita felicidade, viu? Ele pensa em você, né? Com muita alegria, está a carta dos pássaros. Ele é uma... você chegou de uma forma especial na vida dele, é uma vitória, né? Ele conquistou uma vitória e aqui a carta, tanto que a carta da aliança fala que ele quer perpetuar, ela quer aprofundar esse relacionamento, quer compromisso de verdade. E como eu falei, a carta da cobra aqui fala que dá só com pessoas próximas tentando afetar o relacionamento de vocês, mas é muito amor que vocês estão vivendo também, é uma fase de aprendizado, né? É amadurecer nesse sentido também, então focar aí no amor que é importante e deixar o amor sempre vencer, ok? Feliz.